E aí galera, o Corneto chegando, hoje a gente está no CT do Lagiadense, lógico, da Adelagiado. E tem uma mistura entre o Guarni de Venâncio, que está tentando subir na segunda divisão do Galchão, e o Lagiadense, que está na Série C. Fazendo um jogo treino aqui no campo suplementar, meio alagado, mas está um jogo pegado, a gente vai mostrar isso para vocês aí. Falou? É nóis! E aí galera, estou aqui com a experiência do futebol gaúcho, não estou chamando de velho, mas tem muita bagagem já a Adelagiado, né? Suicou em diversos clubes e agora no Guarni, recomeçando. Eu acho que com o começo do trabalho, eu acho que vale muito, eu acho que a vida se faz de oportunidades, né? E recomeços. A simpatia é Adelagi, assim, sempre muito querido com a gente. Com ele eu estou indo e até a próxima galera. Então, foi isso, pra que eu deixei. Tchau gente, fui! Um abraço! Um abraço! Oferecimento a LM Engenharia e Bistex Alimentos.